Por que eu não faço um projeto, já que eu quero aprender, mexer, estúdio, em vez de ficar compondo, que dá um trabalhão, você pega a música pronta, você vai tirar o som com muito mais facilidade, vai ser uma atrás da outra. Ah, vou fazer um projeto de memória, da memória da minha infância, da formação, e vou prestar um tributo a toda a formação das músicas, por causa do Aldir Blanc, que poderia ter optado pelas internacionais, mas o Aldir Blanc me fez fazer... Não, vou fazer homenagem à canção brasileira, já que eu sou um grande detrator da música popular brasileira, vou mostrar a todo mundo o meu amor e o quanto eu conheço disso, né? Tocando todos os instrumentos. Depois eu falei assim, já que eu vou começar, vou começar pela minha predileta, vou começar com o Trem Azul. Como foi que esse disco chegou até ti? Qual foi o momento exato? Do Clube de Esquina? Eu fui na loja e comprei, é assim que saiu. 1972, eu sabia que eu tinha comprado já o Milagre dos Peixes, Você já era fã dos mineiros ali? Ah, sim. Eu já tinha os discos do Milton, do Som Imaginário, adorava também o Zé Rodrigues. Eu quase aprendi bateria com o Robertinho Silva, que na época do Som Imaginário também tocava com o Milton. O Fredera, o pessoal do Som Imaginário, o Beto Guedes, aquele pessoal todo eu achava o máximo, porque eu achava que era parte da música brasileira que mais respirava uma música internacional, tinha uma coisa de rock, Beatles, tinha muita coisa, e respirava mesmo. E misturava isso de uma maneira brilhante, porque não era uma cópia, pelo contrário, era uma coisa altamente original. E eu tive um amor incrível, talvez seja o disco brasileiro que eu ouvia antes de ir pra escola, e depois de ir pra escola eu peguei o lado A, o lado B, o lado C, era um disco do lado D, e ficava ouvindo só o lado A, depois o lado B, 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 C, 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 até furar, sabe? Então eu conheço o disco Na Palma da Minha Mão. E acho que foi o disco de música brasileira, incluindo Mutantes, T, Rock, tudo. Eu nunca ouvi, talvez tenha sido um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. Esse, o Close to the Edge, o Lame Lies Down on Broadway, são assim, diz que eu ouvi 500... A Roberta Fleck, também adorava a Roberta Fleck, música negra americana. Então ele está ali num espaço monumental, dentro da vida cultural brasileira, como o da minha, o meu DNA. E eu, como eu devia ter o quê, 14 anos, quando saiu, 72, né? 14. Então eu ouvia 72, 73, até 74 eu ouvia todo dia. Muito, muito. Dois anos inteiros, assim, permeando a minha imaginação, me emocionando profundamente, vasculhando os comentários do Wagner Tito. Eu boto no final, o comentário vai... E eu mostrei pro Loh, e eu falei assim, ó, de autor pra autor, eu detesto quando o cara vai... Vou fazer uma versão, vou fazer uma releitura. Acaba com a nossa mãe. Eu falei, ó, eu fiz o seguinte, eu botei o solo do Tony Horta, eu mesmo, exatamente igual ao que ele fez, só que eu fiz numa viola caipira. Então a música, ele falou, não, a vibe é intacta. Eu falei, ah, que bom, que bom, que bom. Eu não queria... Tem gente, ah, você não mexeu quase. Eu falei, eu não queria mexer. Eu não queria mexer, é uma obra-prima. Já teve alguém que gravou uma música sua e quando você ouviu, você ficou desesperado, assim? O João Gilberto. Eu falei, caramba, não é nada disso, caramba. Não, a música não é calma, ela é flita. E você tirou o... Eu falei pra ele, e cadê o refrão? Nem sei pra se ver mais, porque era um absurdo. Ah, eu tirei porque eu não entendeu. Eu falei, porque você me telefonou, eu te explicaria, ou tentaria te explicar, pelo menos. E chove lá fora, faz tanto. Eu falei assim, não, o cara que tá falando tá gritando, ele tá... Com a Marina também, eu falei assim, Marina, a parte do refrão é pra trás, não é pra frente. Nem sempre se vê. Não, não, eu não tenho alegria nenhuma nisso. Nem sempre se vê. É, porque a tua interpretação ali dá pra, de cara, que aquilo tá, é uma aflição, né? É, é uma música totalmente aflita, desesperada. Desespero total. Sabe, de solidão profunda, de angústia profunda. Mas a música pop tem um pouco disso, né? Não. Minha pequena Eva, Eva... Não, não, pelo amor de Deus. Eva é uma coisa horrorosa, né? Eva é um palavrão sonoro, né? Não, porque essa música é sobre o fim do mundo, né? Mas não entendo, mas é uma música feita pra Etaporter, ela não tem a história de drama que tem, me chama. É uma música feita pra tocar no rádio, pelo amor de Deus. É uma música... Radiotax, caralho. Porque foi, põe devagar, põe devagarinho, que é pra não machucar. Porra! Depunha contra o rock and roll, né? Minha pequena Eva, pequena Eva, caralho. Uma porcaria. Desculpa, mas, pô, só tô falando isso porque você botou do lado de uma música como me chama, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. A música me chama não é pop. Ela é uma música que transcende... Porque eu nunca fiz pra tocar no rádio. Essa música é uma tragédia humana. Ela não é uma música pop. Tem isso. É que a galera do pop pegam músicas e ressignificam, às vezes tem essas coisas, né? Não, mas você entende quando a música é feita de uma maneira espontânea, quando ela é feita pra tocar no rádio. E o caso de uma e de outra são evidentes, né? Como a pequena Eva, como me chama. Independente do intérprete. Independente de quem assassine a sua música. A sua música. Que é lindo musicalmente, mas é totalmente inadequado. Sabe? Me causa aflição. Eu tenho aflição de ouvir minhas próprias discos porque são muito mal gravadas. Mas me chama, apesar do cara ter esquecido de gravar os pratos porque tava bêbado e não ligou o canal, me chama na minha gravação. Tem isso. Então, a gravação é um lixo, né? Mas a interpretação é adequada. A interpretação da banda, a levada, os ralentandos, a minha interpretação, o solo do Guto. Tudo isso faz da minha versão, cuja gravação é um lixo, a versão definitiva de me chama. Nada suplantou até agora e provavelmente não haverá de suplantar porque ela foi na veia, porque ela respeitou a dramaticidade e a tragédia que a música exala. E isso não aconteceu com a Marina, isso não aconteceu nem com o Nelson Gonçalves, que também adorava, mas não aconteceu com o João Gilberto, não aconteceu até agora com nenhum outro tipo de regravação que eu tenha ouvido. E quando você foi regravar essas músicas do Clube das Quintas, você teve esse respeito, né? Sim, exatamente. Meu pai me levava...